Seria ele um deus? Seria ele um humano? Ainda não sabemos quem seria esse personagem com toda certeza, mas a história de Buda parece colocar um certo ser como se fosse um prego em seu sapato. E parece que Rajon lembra bastante esse obstáculo no caminho da iluminação de Buda! E aí, o Geekins! Aqui é o LP! E vocês estão no canal do Geekin Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie! Sim, pessoal! Vamos aqui teorizar e conversar também sobre quem seria esse tal Rajon! Como que é esse ser? Quem seria esse ser que nem mesmo Zeus e Odin souberam ou conheceram durante todas as suas vidas? E aí, a gente vai falar e discutir logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos! Participe lá do nosso Discord! A gente sempre está conversando, discutindo bastante coisas sobre Shumatsu no Valkyrie e outras obras! A gente tem mais de 30 salas lá para vocês comentarem, discutirem mais sobre os assuntos! Você também pode ser membro aqui do canal ou inscrito lá no Twitch! Aqui no YouTube nós temos planos a partir de 1,99 mensais para você patrocinar os nossos conteúdos aqui na plataforma! E assim continuar nos ajudando através dos nossos conteúdos! E é claro, você também pode comprar através dos nossos links da Amazon! A nossa árvore de links está na descrição desse vídeo! E assim você continua fomentando os nossos conteúdos com aquela comissãozinha! Vamos lá! Vamos comentar aqui sobre um pouco de quem seria o Rajun na mitologia! Envolvendo ali nos contos, envolvendo a outros ali no budismo ou coisa do tipo! Basicamente no capítulo 50, a gente vê ali na batalha contra o Buda, Rajun acabou se consagrando como o inimigo natural do personagem! E que chama ainda mais atenção é uma das falas de Brunhilde no capítulo dizendo que, para nós, que a iluminação perfeita de Buda não consegue prever o futuro do Rajun! Tudo porque a escuridão alcançada por Rajun impede que Buda enxergue as ações da alma do seu inimigo! O que realmente demonstra que seu adversário é o inimigo natural do deus do budismo! Então, tudo aquilo que é realmente levantada, basicamente, na obra de Shumatsu no Valkiri, é que todas essas questões sobre o Rajun ainda é um mistério! Nem mesmo a Brunhilde sabe sobre esse deus, ou esse ser, ou esse ser humano, essa coisa que a gente não sabe como classificar ainda! Deus até mesmo questiona o Hades sobre o que seria ali o Rajun e a gente fica realmente com esses questionamentos dos deuses sobre o que seria esse personagem! Se ele é um deus, se ele é um ser humano ou se ele é qualquer outra coisa! Então, a gente fica com essa classificação, meio que não entendendo o que seria essa origem do personagem, até a gente começar a dar umas pesquisadas a mais! Mas, então, o que chama a atenção, já que nem Zeus e Odin sabem um pouco sobre o Rajun, é que mesmo ali os deuses sabiam da existência desse cara até a chegada de Hades, contando para nós uma lenda! No Heinen existe uma lenda, quando a sombra escura e a luz branca se combinarem, a escuridão eterna nascerá! Isso vai despertar os chifres do purgatório, criando assim o demônio do sexto céu, Rajun! O que, então, levanta a pergunta para nós sobre o que seria e quem seria Rajun ainda mais! Mas, analisando, então, a jornada de Buda, parece que existe alguém na qual se encaixa com as características apresentadas por Rajun! Então, pesquisando mais durante esse mês e meio sobre a obra, desde que o Rajun foi apresentado em Shumatsu no Valkyrie, E também, graças aos comentários do capítulo 50, é sempre importante você comentar, deixar a sua análise nos comentários do vídeo, porque eu leio todos! Eu acabo levantando essas questões e acabo pesquisando e fazendo com que os vídeos acabem ficando ainda melhores, através aí das suas opiniões e também das suas teorias! Tudo isso foi necessário, tudo isso foi primordial para que eu conseguisse desvendar, talvez, num quebra-cabeça que o Memura, ali, né? Que é o roteirista de Shumatsu no Valkyrie, está criando para o seu mangá! Então, Rajun, ele não tem o seu nome no seu conto, ali nas suas histórias! O que realmente carrega seu nome mais forte poderia ser Mara! Pesquisando, então, o nome de Rajun no Google, você vai encontrar um jogo chamado Kajiri Kamuikagura, na qual temos um personagem como o principal antagonista ali do game. Pesquisando as partes do jogo, você vai descobrir que Rajun é, na verdade, um título de espírito, parecido com aquilo que temos com o Buda, que, na verdade, se chama Siddhartha, né? Rajun, então, se chama Mara! Nessas comparações, nessas dualidades, enquanto temos o título de Buda, na qual quem assume esse posto é Siddhartha, atualmente, nós também temos ali Rajun, que quem assume esse título seria Mara, e que, basicamente, seria essa comparação. Eu posso estar falando um pouco de besteira, se você entende mais de Budismo do que eu, deixe aqui nos comentários para a gente tentar chegar a uma conclusão um pouquinho melhor. Mas parece que o Memura acaba querendo fazer ali um paralelo entre Buda e Rajun, usando as pistas criadas ali no jogo de Kajiru Kamuikagura, deixando ainda mais profundo a relação dos dois personagens. Mas então, quem foi Mara no Budismo? Quem é esse personagem que até mesmo Zeus e Odin desconheces no universo de Shumatsu no Valkyrie? Mara, então, como é apresentado no universo do Budismo, nós temos ali que ele representa a inversão dos valores de Buda. Se Buda é a luz, Mara é a escuridão. Se Buda for o dia, Mara será a noite. Se Buda for doce, Mara será salgado. A gente chama ali de inimigo natural de Buda, mas Siddhartha não considera ele como seu inimigo. Assim, então, como dito nos contos sobre a batalha de Buda contra Mara, vemos que o personagem precisa transceder ainda mais. No Budismo, temos um discípulo de Buda chamado Ananda. E é nele que temos o começo nessa batalha entre Buda versus Rajun. Buda estava meditando em uma caverna um dia antes de transceder e alcançar a iluminação. E Ananda estava na frente da caverna para impedir que alguém chegasse para atrapalhar a meditação do seu mestre. O mesmo, então, era primo de Buda. Foi, então, que Mara surgiu querendo conversar com Buda. Ananda sabia das intenções de Mara e o chamou de inimigo natural do seu mestre. O que fez Mara, então, questionar Ananda dizendo assim Buda agora tem inimigos? Ele mudou um tanto ao ponto de poder colecionar inimigos assim? Isso fez até mesmo com que Ananda ficasse sem jeito. E acabou indo lá chamar o seu mestre para falar com Mara. Para surpresa, então, de Ananda, Buda ali acabou recebendo Mara como se fosse um amigo que fazia muito tempo que ele não via. Para surpresa de Ananda, Siddhartha recebeu tão bem quanto um amigo querido. O que deixa as coisas mais intrigantes é que Mara faz uma proposta para Buda porque estava cansado dessa dualidade em que eles estavam vivendo. Siddhartha, então, se transformaria em Mara e Mara se transformaria em Buda para que eles pudessem encontrar uma nova maneira de existir. Mara disse que o que estava mais lhe incomodando nessa forma de ser Mara era seus seguidores querendo tomar partidos nas coisas que Buda estava fazendo. Isso deixava ele completamente irritado. Ananda ficou completamente irritado com essa proposta para o seu mestre e que, observando as ações de Buda, ficou ainda mais incrédulo porque ao ver Siddhartha receber essa proposta de Mara o seu mestre acabou sorrindo. Ele apenas sorriu ao ouvir aquilo que veio da boca de Mara. Buda diz que seus seguidores também fazem coisas erradas como encher ele de comida ou até mesmo carregar ele por onde ele quer apenas andar ou até mesmo criando estátuas em sua homenagem. Tudo isso era algo completamente errado mas estava fora do seu controle. Mas ao ouvir aquelas palavras, Ananda entendeu qual era a relação de Buda e Mara. que Buda era a representação completa do Yang, da luz, do dia, do que era cheiroso em uma flor enquanto Mara era a representação completa do Yin, da escuridão, da noite, do que era fedido do que era mais fedido ali em um lixo. Para você entender bem nessa comparação, se você já acompanhou o mangá de Naruto basicamente aquilo que o Kishimoto quis fazer na relação do Naruto com o Sasuke com o Naruto sendo a representação do Buda e Mara com a representação do Sasuke. E no final, a gente já sabe, Naruto e Sasuke só encontram seus verdadeiros propósitos ao lado de um do outro. Como Buda consegue alcançar o Nirvana depois de conseguir passar por esse encontro com Mara. Para conseguir derrotar então o Rajun em Jumatsu no Valkyrie Buda provavelmente vai ter que entender que seu adversário faz parte dele mesmo que ele ali, o Rajun, é o mesmo lado da sua moeda, o lado oposto da mesma moeda. Quando Buda entender isso, talvez ele consiga atingir um novo poder que seja capaz de fazer com que Rajun se iguale a ele. Talvez seja conectado ao sempre estar um passo à frente. Assim como Jesus fez com Satanás quando foi tentado. Sempre colocando uma base bíblica para defender as bases bíblicas que Satanás levantava para tentar Jesus. Talvez a resposta desse duelo, talvez a resposta dessa batalha esteja na fala ali de Mara para o discípulo de Buda, Ananda, sobre o seu mestre, sobre agora o seu mestre ter inimigos. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um conto, né? Aquilo que é falado sobre Buda e a relação ali também de Ananda e também ali de Mara. Bem interessante esses contos envolvendo o Budismo e a forma como a gente pode trazer isso para a Jumatsu no Valkyrie e interpretar como o autor ali, o Memura, vai conseguir, né? O roteirista de Jumatsu no Valkyrie vai conseguir interpolar isso na sua obra. Como ele vai conseguir conectar todos esses fatores. Eu acho que ele ainda vai aprofundar em mais conexões, em mais relações de seres que não tem ali total ligação com as mitologias e que provavelmente podem dar uma origem um pouquinho diferente daquela que nós conhecemos como Mara. É por isso que eu disse no começo desse vídeo que não dá para cravar que realmente o Rajum é completamente ali o Mara. Então vamos com calma, mas a gente tem bastante coisa para a gente conversar. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, qual é a sua questão, qual é o destino de cada personagem de Jumatsu no Valkyrie que você acha interessante ali para o mangá. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag ASuperaçãoDeBuda. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Jumatsu no Valkyrie e assim a gente vai crescendo, vai se fundamentalizando ainda mais no YouTube. E lembre-se pessoal, 50 mil está chegando e o cosplay do Kratos só depende de você. Isso é tudo pessoal, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí